Olhando lá então, ó, imagina então, ó, lembra, ó, é a primeira aula, eu quero que vocês saiam daqui com a base de quanto esse microscópio aumenta. Então, ó, quatro em cima, quatro embaixo, dez em cima, qual é o aumento? Gente, na prova eu não vou falar isso, vocês precisam saber, ó, vou colocar a imagem, vou focar, se você acha que o microscópio tava com coelha, olha a lâmina com coelha, né, Al? Nossa, esse dry formoso, é essa, essa próxima, gente, olha que interessante, ó, cabelo, parceiro, é uma coisa que eu quero falar assim do seu cabelo, seu cabelo é bem fino, olha que interessante, pessoal, olha o aumento de quarenta vezes do microscópio, Olha que interessante Olhando normalmente Eu consegui enxergar isso Vocês tem que ter noção De que Olha Como o microscópio aumenta O nosso poder de visão Para você ter uma noção Como o seu cabelo foi descolorido É comum ver as escamas dele abertas Eu vou fazer o seguinte Professor Valmir Ele vai reduzir o campo E ele vai refocar essa imagem Cientistas Olha Isso aqui é o seu fio de cabelo E o legal É que o fio de cabelo Está tão perto Que um pedacinho só é muita coisa Na verdade cientistas Isso aqui que vocês estão vendo É o microscópio Olha que legal Olhando para o fio de cabelo dele Eu consigo saber que tem creme no cabelo dele O creme ele gruda no cabelo Como se fosse uma massacomita Tampando uma parede rachada Tá Olha que interessante Sim Porque o cabelo fica com uma rachadura Cientistas Vamos lá Professor Valmir vai jogar Dez embaixo E dez em cima Qual o aumento? Cem Cem vezes Eu quero que vocês olhem para a imagem agora E vocês entendam Que essa imagem está cem vezes mais perto Vamos lá Só um pouco Com uma chocassoura Olha que legal Nossa Está meio jordiado Mas Nossa Parece um cano milagre Parece um cano milagre Cara Nossa Nossa Eu vou saber Que tem cano milagre Tem cano milagre Isso Já vi o cano Para você no cano É um cano de pedreiro especial Não Parece Agora Vou usar para o meu cano Antes de cortar Quanto é que você vai no final Quanto é que você vai no final Quanto é que você vai no final Vou apagar isso Olha Gente Lembrando Olha que interessante O legal Isso O legal De você olhar Vocês já desenharam o cabelo para a cabeça os próximos, né? Vocês viram? Sim. Gente, com certeza. Gente, por que que eu chamo a atenção no cabelo do nosso parceiro 100 vezes mais próximo? Olha que interessante, ó. O cabelo 100 vezes mais próximo, você tem que desenhar aí também que é diferente. O aumento é tão poderoso, que eu consigo ver, ó, esses riscos no cabelo dele, ó. Esses riscos no cabelo dele são as escamas fechadas. O nosso cabelo, o parceiro é formado por várias escamas, tanto que, quando o professor Valmir, ele sempre fala de cabelo, eu quero que vocês tomem cuidado que toda vez que você passa o pente do seu cabelo sem que está molhado ou no creme, você arranca as escamas dele. Então, nunca recomendo que vocês passem pente no cabelo sem molhar. Mais um detalhe importante, a gente já detorna o cabelo, o cabelo armado, ó. Gente, isso aqui tudo é creme de cabelo, quem me passou no cabelo dele. Ah, professor, eu não passei, não, esse creme aí pode ser o condicionador que você usou ontem. Olha, cientistas. Entendi, legal. E o legal aqui, cientistas, ó, é que o seu cabelo, parceirão, posso ser sincero? Pelo fato de ter sido um cabelo que sofreu descoloração, ele faz muito legal. Já aconteceu, já de catar cabelo, o cabelo está tudo pintado, quebrado. Exemplo, o meu. Ele era para virar para a gente. Sim. É, cientistas, ó, é, cabelo. Boa, gente. Olha que coisa interessante sobre o cabelo também que eu preciso falar, ó. Esse movimento aqui, ó, é o vento que está batendo lá e está queixando o cabelo. Gente, ó, o fio de cabelo, ó, ele não tem a mesma grossura em todas as partes, ó. Tem parte mais grossa, parte mais fina, e a grossura do seu cabelo, uma parte dela é definida pela sua genética e a outra parte é definida pela sua alimentação, tá? É, se você come mais proteína, o cabelo fica mais grosso, mais forte, tá bom? Tanto que a gente consegue saber se uma pessoa está com deficiência e diferente, então a gente analisa o cabelo dela. Você desenha na primeira e na segunda? Desenha na primeira e na segunda. Eu vou fazer o seguinte, pode um pouco? Vamos lá, ó. Vai continuar em 100 vezes ainda. Vamos ver qual é a cor do cabelo rosa. Ué, Daltônico? Daltônico? Isso aqui é tudo poeira. O que é Daltônico? É, eu acho que é um salibro. É, eu acho que é um salibro. Meu Deus! Olha! Olha o cabelo rosa! Nossa, gente! Eu olho pra isso, imagina que isso. É, eu acho que é um salibro. É, eu acho que é um salibro. É, eu acho que é um salibro. Gente, que cabelo bonito, caramba, ó, gente! Gente, olha o que que é legal, ó. Moça, eu fiquei merseioso em pegar o seu cabelo, porque toda vez que eu pego o cabelo descolorido, ele tá todo quebrado. Porque quando você deixa a água oxigenada no cabelo, ela entra dentro do cabelo, e espalha a melanina que tá lá dentro, porque a melanina que deixa o cabelo descolorido. Aí o que acontece? É, provavelmente tá bem hidratado, e quando você passa o hidratante, ele vai proteger as imperfeições do cabelo. E o legal é que quando você descolore o cabelo, você não descolore o cabelo, você descolore o miolo do cabelo. É dentro do cabelo. Tá? Fala, parceira. Eu vou dar um pedaço de cabelo. Devolou. Gente, tudo bem? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, só pra cumprir aqui a nossa corda, ó, vou mudar a lente. Quarenta embaixo, dez em cima. Qual é o aumento? Quatrocentas vezes. Isso aqui é a poeira quatrocentas vezes. Tá, ó o cavalo. Nossa, nesse frio do cabelo da galha. Natural. 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 Nossa, o que tem que cair? Bom, deveria ser igual nos animos, né? Cada um com o cabelo azul. Gente, ó, já desenharam o cabelo rosa? Já, já. Eu sou bem. Desculpa. Qual é o aumento agora, gente? Quatrocentas. Quatrocentas vezes, ó. Tem um aluno que falou, parceirão. Por que o cabelo cresceu? O cabelo não cresceu, você tá vendo mais perto. Tá bom? É, olha que legal, ó. Ó, o legal de você ver nesse aumento, ó. Pessoal, vocês tão vendo essa bolinha do lado do cabelo aí, ó? Saiu mais cama levantada. Mais cama. Tá? Professor, não era creme? Não era creme. Professor, não era creme? Então, esse não. O creme, ele tem um formato diferente. E o que é o homem que você acha o creme aqui, ó? O cabelo, ó. Por que só pra chita se mexer não, vem tu? Na verdade, você sabe qual é o problema, cientista? É que como tá quatrocentas vezes mais perto, qualquer movimento fica quatrocentas vezes mais rápido. E mais intenso, entendeu? Ó, tudo isso aqui, ó, é escama levantada, ó. Não sei se vocês perceberam, ó. Tem um monte de onvinha, ó. Todas essas onvinhas, ó, são escamas que ele não levantar. Significa que você tem que hidratar ele hoje. Tem que hidratar. O dedo tá legal, porque o dedo não tem isso, né? O legal de cabelo de homem é isso. Tudo bem? Gente, tudo bem nessa parte? Pra desenhar? Ah, é, a pergunta que eu faço. Pra que que você acha que eu sou? Pra ver as coisas aumentadas. Pra descobrir como é as coisas de melhor... Vamos lá, ó. Tem que ter gente trouxe bicho aí, certo? Aqui, eu vou ter todos, eu não vou ter todos. Gente, primeira coisa que a nossa amiga trouxe. Fiquei junto com ela. É formiga. Formiga e açúcar. Eu também. Ela queria atrair formigas. Gente, a nossa amiga trouxe uma besta, é o Mini Marimbondo. Falei? Falei? Vamos lá, ó. Como o Mini Marimbondo é grande, eu vou jogar de novo em parênteses. Vamos lá de perto. Olha, meu Deus. Olha só, vamos ver. Vai calmar o bicho do feio. Que bicho do feio. Ó, vamos lá no ferrão dele. Pera aí, vamos no ferrão dele primeiro, ó. Nossa, imagina o branco. Gente, olha as asas dele. Olha que legal, ó. Que coisa linda. Legal, pessoal. Olha, legal, mano. Gente, olha que legal. Não é bonito. Gente, as asas do Marimbondo tem micropelos, ó. Esses pelinhos são sensores que ele tem na asa. Vocês estão vendo aqui, ó. Ai, professor, ele me deu. Gente, ó. Professor. Não, não tem nada pelo gelatinho desrespeitoso. É uma piada. Gente, ó. Deixa o pessoal parar. Deixa o pessoal parar. Asa. Essas nervuras são encanamentos que o Marimbondo tem na asa. Para levar do cliente para a asa, tá bom? Um detalhe importante, ó. Por que que essa parte está mais escura? Porque aqui são duas asas, uma desina da outra. É quanto mais grosso, menos os passos e menos 20 do é. Eu quero chamar a atenção, pessoal. Porque eu quero mostrar para vocês o ferrão do Marimbondo, ó. O ferrão do Marimbondo, olha aqui, ó. Ó. Descer um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Calma. Aqui é outra asa, ó. Olha como que a asa é, ó. Tem aqui em cima. Cientistas, ó. O Marimbondo, ó. Ele tem, ó. Duas asas grandes e dois palhos de asas pequenos, ó. São como repetitários. Na verdade, para ajudar ele a parar e voltar de ré. Boa. Vamos fazer isso. Gente, ó. Quero chamar a atenção aqui, ó. Essas estruturas são o que, gente? As patas. E ainda tem também que limpar o pé. Aqui. Isso. Ó, gente. Aqui, ó. Essa parte escura aqui, ó. É o tórax do Marimbondo, ó. O tórax fica. Onde vingam as patas. Cientistas, eu quero chamar a atenção de vocês, ó. Para a pontinha da pata do Marimbondo, ó. Teve uma vez um cientista que chegou para mim e falou. Professor, por que que os bichos, os insetos, as baratas, eles conseguem subir na parede? Porque na pontinha das patinhas dele tem mini garras. Aonde ele apoia, ele consegue mudar. Fura. Na verdade, chefe, não chega a furar. Mas é como se fosse aquele rastelo de alfinista, sabe? Que ilustre os insetos. O interessante, o interessante para ser lá, a ideia do melanha. Quem aqui assistiu o melanha 1 do Dr. Maguire? Quando ele olha de perto, ele consegue ver a serra do dedo dele. É, consegue ver. Por isso que aquele melanha é considerado o melhor. Porque gostoso pode ele ver. Eu não sei não, hein? Gente, uma outra coisa, ó. Cientistas, por que que o Marimbondo inteiro é pelo U? Cada pelinho desse é um sensor. Cada pelinho desse é um sensor de movimento. Então, toda vez que alguma coisa se mexe perto dele, esses sensores capturam e mandam informação para o cérebro dele. Ou seja, mesmo de costa para você, ele consegue sentir você. Ó, eu vou chamar a atenção aqui, ó. Porque eu quero mostrar as antenas dele. Olha que legal, gente. Olha o legal. Que era dele. Porque a gente vai estudar isso. Ó, gente. Sim. Ó, cientistas. A outra pontinha da pata dele, ó. Eu quero essa pata desenhada ali, ó. Ó, ó. A ponta de cada pata tem uma garra, tá vendo? Então, aonde esse Marimbondo vai agarrar, dificilmente ele vai soltar. Gente, eu quero chamar a atenção agora, ó. Dessa estrutura aqui, ó. E vale a pena mostrar para vocês. O perno está dobrado para trazendo um pouco de mão de lado. Deixa eu só ficar com a cabeça dele. Desvira eleito, ó. Gente, olha aqui, ó. Essa estrutura que está dobrada aqui, ó. É a antena do Marimbondo. Bom, cientistas, eu quero chamar a atenção da antena do Marimbondo, porque é a antena. Não, não. Eu quero a antena. A antena é essa menor que de dentro. A antena do Marimbondo tem perinhos, porque é pelas antenas. É pelas antenas que os insetos sentem um cheiro. Então, se por acaso você ver uma barata balançando, balançando, balançando a antena na sua parede, ela vai sentir o cheiro das coisas. Se você um dia ver uma mosca de perto, você vê que ela vem passando as antenas, sentindo o cheiro. Se você um dia ver uma formiga, você vai ver que sempre ela vive espreitando as antenas no chão, sentindo o cheiro das coisas. Isso é o Rodrigo do Marimbondo. Sim, vamos ver ele também. Cientista maravilhoso, esse seu Marimbondo perfeito. Mais alguém trouxe mais uma mosca? Acho que tem uma formiga ali, gente. Vamos ver bicho do meu parceiro? Bicho. Formiga bonita para vocês. Uma formiga de terra de São Pedro. Gente maravilhosa. Formiga. Formiga. Gente maravilhosa. Nossa professora, essa formiga não conhece depilação? Não. Lembra que ela usa os pelinhos para se tirar a coisa. Vamos lá. Olha que legal, gente. Olha a ponta. Olha o joelho da formiga. Olha a garrinha do joelho dela. Esse espinho aí. Esse espinho ela usa para travar as coisas também. Eu vou aqui agora em homenagem ao nosso amigo Lincoln, o amado Rebelde. Gente, olha que lindo. Professor, por que a formiguinha sofre a parede da minha gás? Você agora vai saber o motivo. Na ponta da patinha da formiga existem três gás. Mas acabou que a chuva derruba. O mais bom que tem um só. A formiga tem três gás. Então imagina só as formigas dando uma mão para a outra. E aí, mano? Troca aí. Tá gostando, né? Não parece ser. Que bagulho sinistro. Nunca cumprimente a sua formiga. Wolverine. É, Wolverine. Gostei. Gente maravilhosa. Tá tudo em barriga. Tá tudo em barriga. Quarenta. Gente maravilhosa. Vamos procurar aqui alguma coisa, algum segredo obscuro da formiga. Ó, ó. Será que tem ovo? Não. Eita. Olha, gente, que legal. Olha quantos pelos tem rabos. Vamos. Professor, abre a formiga aí pra gente ver o que tem dentro. É um lugar obscuro. Olha aqui, gente, ó. Chama a atenção aqui, ó. A sombrinha. Olha a barbinha da formiga. Que bonitinha, olha. Eita. Formiga velha. Vamos botar na mão. Cadê? Perderam a formiga. Eita. Gente, ó. Aqui, ó. É outra formiga, ó. Eu quero chamar a atenção aqui pra vocês, ó. Cientistas, ó. Lembra que a formiga, ela é próxima, então a luz vai atravessa a ela. Então a gente só consegue ver o que tá ao redor dela, ó. Cientistas, repara bem, ó. Cada dobrinha dessa, ó, é uma articulação na formiga, ó. Então, são pontos da formiga dobra, tá bom? Bom, gente, alguma dúvida que eu possa falar sobre formiga? Gente, fala, Ana. Professor, a formiga, ela... Ela tem... Bem, as formigas são dióricas, eu vou ensinar pra vocês. Outras as formigas operárias são feiras, tá? Todas. A diórica é de línguas separadas. Então nós somos dióricas. Menino, menino, menino. O que acontece? Eu vou ensinar isso pra vocês no terceiro trimestre. Mais uma coisa interessante sobre formiga. Todas as formigas que você vê são feiras. Os machos são aquelas macrecerinhas com asa. Tá? E os machos só saem do formigueiro pra namorar. O que é isso? Traição! Traição! As pessoas são as feiras, e elas saem voando pra namorar com os machos no lar, pra juntar a dada e voltar bonita. O que é isso? Então quando você fala na banha joel, a gente tá conseguindo. A nossa cientista pede uma pergunta perfeita, Antena. Como é que as formigas e as abeiras dependem pra se arraignar? A abeira, a raiva, a raiva, a raiva, a raiva, a raiva. E a raiva, a raiva, a raiva, a raiva, a raiva, a raiva, a raiva. Não vai brincar. Então eu acho que eu vou ficar comandre. O que você? O que? Como você sabe o que elas comem? A minha comida é antibodies. Rodrigo... Na verdade, a raiva é a raiva mais triste, porque ela é uma marca de defパ. Que triste, mano Escravo Tem uma pessoa que falou que queria pôr glitter aqui Onde é o glitter? Criança, desenhe para mim? Desenhe, estou pensando para... Esse é o meu tipo de desenho, que é a mesma que eu desenho para você Pode ser, desenhe para você tirar para outra coisa que eu desenho É, de qualidade Gente, olha, glitter visto no microscópio Ei Isso é o glitter Nossa professora, não está brilhando Não passa luz Não passa luz, hein Isso é o glitter O lápis guiça no microscópio O lápis guiça no microscópio Olha luz, né? Obrigado.